Olá pessoal, hoje o Mecânica Fácil traz para vocês algumas dicas sobre a situação de ruído de bomba de combustível, o qual muitas vezes incomoda muitos motoristas e não é só a questão do incômodo do ruído, isso aí também é um sinal de que o carro pode vir a parar e ter uma pane seca, que é o que costuma dizer quando se queima a bomba de combustível. A gente tem aqui alguns tipos de filtros diferentes, a gente vai mostrar para vocês. O filtro externo, que é o mais comum, hoje a maioria dos veículos estão com esse sistema. Essa indicação é que seja trocado a cada 10 mil quilômetros, a cada 10 mil quilômetros você está substituindo o filtro de combustível. Nós temos também o filtro interno, você vê uma carcaça completa aqui, mas muitos veículos trabalham com filtro interno, esse filtro trocado a cada 30 mil quilômetros. E normalmente o veículo flex, ele não tem o filtro interno. O veículo flex, ele possui somente o filtro externo. Então o que acontece? Esse são para veículos da gasolina e alguns carros importados. Os nacionais normalmente utilizam filtros externos. Essa é a bomba, no que parece a peça pequena, mas ela é responsável por todo o desempenho do motor. E quando você começa a ouvir o ruído, aqui dentro dessa peça existem rotores, a parte elétrica dela, onde se tem ali um eixo, onde se gira, onde tem a parte onde faz o arraste do combustível. E você tem ainda também um outro filtro, que é um filtro interno, que é o pré-filtro da bomba. Então o que ocorre? Muita gente que utiliza somente etanol não sabe, e mesmo porque também isso não consta em nenhum manual. O interessante é que para quem usa álcool etanol constantemente, é limpar esse filtro a cada 40 mil quilômetros. Só que para isso precisa desmontar a bomba de combustível. Então às vezes vai até a oficina, se troca o filtro externo, que é de fácil acesso, uma tarefa simples, e muitas vezes acaba esquecendo de fazer a limpeza do filtro interno ou mesmo a troca dele. Isso, consequentemente, a hora que ele estiver obstruído, ele vai começar a causar ruído, podendo já fazer com que a bomba venha a parar de funcionar. E aí a bomba parando, você já sabe, é aquela situação. Ele vai encostar onde estiver e não vai funcionar mais. Vai precisar ser guinchado, vai precisar prestar um serviço de urgência. Então, aqueles que têm um bom ouvido, que normalmente percebem o ruído da bomba de combustível, procure uma oficina, veja se o seu filtro não está obstruído, porque isso também pode causar ruído. A lembrança está aí das datas e quilometragem para você estar substituindo e evitando assim que você tenha que trocar a bomba de combustível, aumentando o seu gasto aí, numa manutenção. É isso aí, pessoal. Continue acompanhando o Mecânica Fácil. E não esqueça, mande suas dúvidas. Obrigado.